Você conhece a diferença entre carbonatação forçada e o priming? Olá, eu sou o João Sperbe e sou coordenador de cursos aqui na Escola Superior de Cerveja e Malte. Existem dois tipos principais de carbonatação para a cerveja. Um deles é o priming, um tipo mais simples, onde nós aproveitamos a própria capacidade fermentativa da levedura. Então, assim, nós adicionamos uma quantidade controlada de açúcar já na cerveja pronta e tampamos a garrafa. Assim, a levedura vai produzir o gás carbônico e ele vai ficar preso na mesma, carbonatando a cerveja. Um outro método é a carbonatação forçada, ou seja, nós vamos injetar o gás carbônico na cerveja. Para isso, nós vamos precisar de um pouco mais de equipamentos, como cilindros de CO2, conexões, barris. E esses dois métodos são bem diferentes na quantidade de investimento que você vai ter que fazer e nas características que a cerveja terá. O priming, como é uma fermentação, ele adiciona um pouco mais de sabor na cerveja. Já a carbonatação forçada, por ser uma injeção do gás, deixa a cerveja mais neutra, com a característica original dela. Aqui, na Escola Superior de Cerveja e Malte, nós vamos aprender a aplicar esses métodos e a identificar a diferença entre eles.